Oi papai! E aí filha, tudo bom? Oi mamãe! Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos indo ao mercado. Comprar algumas coisitas, aqui tá faltando em casa. Comprar algumas coisitas e vou levar vocês junto comigo. Olha que lindinho, miojo dos minhons. Tchau! Mãe Mãe tem o maior regret de comida Minha, você tá com isso com medo? Agora nós vamos montar A fruteira De frutas e legumes Vem comigo Mãe, onde é o queijo? Bora lá Onde é o queijo? Ralado parmesão Queijo ralado parmesão? Liza, fala, olha Liza O queijo concorda É feijão bruto legal Não é pra arroz, né? Gente, aqui está Minha bela e maravilhosa fruteira Ela ficou brava comigo porque eu parei de gravar Mas agora ela tá na montanha, ela vai, para, filmar Então gente, já guardei a compra como vocês viram E agora estou indo em um parque aqui da minha cidade Tirar algumas fotos com a Jaque A gente faz isso desde 2015 Ai, engasguei A gente faz isso desde 2015 A gente tira a foto E o ônibus Chegando lá eu converso mais com vocês e explico Isso que eu estava tentando falar Ai, hoje eu que estou Sem make Ai, ela acha que está sem make Porque eu trouxe make Eu trouxe também Porque eu sou uma amiga preparada Então, eu estava conversando com o pessoal Acabou que o ano chegou Mas eu também não vou falar agora Vou falar depois Que a gente está chegando no lugar Que a gente vai começar a tirar as fotos Ó, tem um monte de gente aqui Ai, famílias unidas Ai, outros nenéns Estamos começando a produção Depois eu mostro para vocês aqui o parque Tem um lago aqui atrás É um super lago Um lago muito grande E por enquanto ela está fazendo a minha make Vou filmar um pouquinho para vocês E depois ele vai tirar as fotos E eu mostro um pouquinho do parque Então, eu estou com medo dessa maquiagem aqui Para viajar aqui Não sei, eu não curto muito maquiagem De corte, forte Mas ela falou assim Hoje eu posso Então, hoje você está liberada, tá bom? Tá bom Hoje você está liberada Gente, que poder, que poder E gente, só para deixar bem claro Eu aprendi tudo pelo YouTube Nenhuma vez eu fiz curso nem nada Então, tudo que eu estou fazendo aqui Qualquer um aí é capaz de fazer Com muita facilidade É que tem um segredo, gente Tudo é prática Tudo Qualquer coisa na sua vida é prática Exatamente Se você não praticar Você não vai chegar com dois dias treinando E fazer um olho maravilhoso Tem que praticar Tem que gastar make até ficar bom Entendeu? Que cílio gigante Para que você deu postiço, né, querida? Que é natural Olha isso Deus é pai misericordioso Por que não me deu um Deus? Vamos para as fotos agora Já que já estava pronta, né, Jaque? Gente, fazia tanto tempo que eu não me maquiava Estava pensando nesses dias Fazia muito tempo Estou até me estranhando agora de make Mas vamos para as fotos Primeiro look Vestido e tênis Todos os looks eu sei com tênis Porque eu trouxe o tênis Então eu peguei todos os looks Que combinasse com o tênis Não, tipo, eu não apoiava ele Ele se apoia mesmo Depois eu vou vir para cá Vou tirar foto de você Jogar em cima da foto Para poder pegar a água também Lembra, Derrita, jogar o alfabeto? Espera aí Uma bosta Caiu alguma coisa em mim O passarinho cagou em você Ele realmente está cagando para mim Você trouxe outra blusa? Não! Naquele degrau de cima E você vai esticar uma perna Para poder não ficar com a perna Aí, tenta aí Estica a perna Gente, eu estou toda suada As fotos estão ficando incríveis Não está ficando linda, Jaque? Está ficando maravilhosa, gente Eu vou falar para ela Não ser tão malvada E deixar algumas aí Para vocês verem, tá bom? Isso, isso que eu ia falar Claro que vão estar a maioria No meu Instagram Só que eu vou deixar algumas aqui Agora também Agora não No final do vídeo Eu deixo as fotos Que ficaram mais lindas Mas olha o meu Instagram também E no Instagram da Jaque Que eu estou tirando fotos dela também E aí, gente, eu estou amando Agora eu vou pedir para ela Filmar meu segundo look Gente, olha o look da Aline Está a coisa mais linda Bem jovenzinha Olha isso, gente Um, dois, três Deixa eu ver se ficou Ah, eu estava no processo Ainda quero as pernas danadas E meu cabelo está ficando bom Ah, mas o cabelo nunca está ficando bom, meu bem? Calma, vai Eu vou fazer assim E vou jogar ele Vai, dois, três Calma aí Eu vou ter que tirar mais de perto Um, dois, três E vai Não deu De novo Um, dois, três E vai Gente, estamos aqui no parque Agora eu estou gravando com a câmera Vocês viram como dá uma diferença Já que está se arrumando Que agora eu vou tirar a foto delas E ai, gente Estou apaixonada pelas fotos Estão ficando incríveis Eu vou filmar um pouquinho aqui do lugar E depois eu coloco para vocês na filmagem Então vamos lá Olha, você quase filmou Olha isso, olha isso Olha esse sol, olha esse sol Ah, eu gostei dessa foto Ah, claro Você com certeza vai usar para me zoar, né? Não, ficou bonita mesmo Deixa eu ver se ficou bonita mesmo Vamos lá, pessoal Vou mostrar para o pessoal também Nossa, ficou uma bosta Eu achei que você viu uma nossa Ficou muito boa, obrigada Eu estou feia pra caramba Vou mostrar mais ou menos para o pessoal Como é que está ficando as coisas Pera de pular as suas, né? Por favor Olá, olah, olah Olá, olah Olá, olah o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau tchau